Para ser alfabetizada, a criança passa por alguns processos, seja em casa ou no ambiente escolar. Especialistas recomendam que a contribuição da família, principalmente dos pais, é importante para o desenvolvimento público nesse período. Nesta semana é comemorado o Dia Nacional da Alfabetização, processo em que as crianças aprendem a ler, escrever e contar. Consequentemente, elas desenvolvem outras habilidades, como por exemplo a coordenação motora. A psicopedagoga Beatriz Coelho trabalha com atendimento individualizado. Ela conta que após a pandemia, a demanda de crianças com dificuldade no aprendizado aumentou. Geralmente a gente tem percebido uma dificuldade muito grande dos alunos, dos estudantes de aprenderem. Principalmente depois da pandemia, houve um impacto muito grande na alfabetização. Então a gente tem tido uma demanda muito grande de crianças com defasagens nessa fase da alfabetização. Isaac tem 8 anos. Ele conta que o maior obstáculo é conseguir memorizar. Por aqui, ele tem aprendido a como enfrentar essa adversidade. Ah, eu tenho dificuldade sobre lembrar as coisas. O que, por exemplo? Ah, tipo assim, eu esqueço umas coisas que já se passaram por 5 dias, que tem vez que eu lembro. Tipo numa prova que eu tive ontem. Não, ontem não. É ontem. Como é que foi essa prova? Ela foi assim, a tia explicou pra gente na outra semana, e aí ela explicou a metade que estava faltando, e aí eu esqueci a outra metade. A dica que eu dou é pra sempre ter muita atenção e perguntar quando eu tiver com dúvida. Nesta clínica, o trabalho de alfabetização é feito de maneira lúdica e divertida. Isaac está aqui há 3 meses. Segundo a psicopedagoga, o desenvolvimento dele está cada vez melhor. Ao Isaac, tem uns 3 meses que o Isaac está aqui. Já está assim, né? Com a leitura, já está bem ágil. E assim, há dificuldade também, a gente percebe esse impacto da memória. Você viu que ele se referiu muito à memória. Então, a gente trabalha muito a memória, a atenção, a concentração, que são habilidades que são trabalhadas pela psicopedagogia também. Alguns sinais podem ser apresentados pelas crianças que têm alguma dificuldade no aprendizado. Os pais devem estar atentos. É o que explica a psicóloga Natália Eringer. Quais sinais são esses? São sinais que a gente começa a perceber que essa criança, ela começa a ter dificuldade, por exemplo, de adquirir o conhecimento do alfabeto, então, aprender A, B, C, D. Essa sequência, ela começa a ter dificuldade. É uma criança que começa a ter dificuldade, você ensina uma coisa hoje, ela esquece amanhã. Tem dificuldade com sequência, filho, pega aquilo para mim, depois aquilo. Ele começa a ter dificuldade. E, principalmente, a dificuldade central, que vai ser o identificador futuro de dificuldade na leitura, é a consciência fonológica. Então, é a capacidade que essa criança tem de distinguir sons, de fazer a literação, de perceber rima. Então, por exemplo, filho, me fala um som, uma palavra que combina com pão. E ele vai falar mão. Então, a criança que tem dificuldade com rimas, com essa consciência de som, essa percepção de som, esse é o principal sinal precoce para uma identificação de dificuldade futura na leitura. A psicóloga Natália considera o processo de alfabetização algo bem complexo. As crianças precisam aprender a decodificar letras em sons. Além dos estudos em sala de aula, os pais têm um papel fundamental nesta evolução. Eles devem estimular o filho através de ambientes literários. O ambiente que a criança está inserida é extremamente importante para estimular esse ambiente que vai ser estimulador para ela aprender novas habilidades. Então, se a gente for pensar de uma forma análoga, para o pessoal nos entender, se eu vou tocar piano, eu quero que meu filho seja um pianista. Se desde bebê essa criança escuta música, é como se o cérebro dela estivesse mais preparado para o momento que ela for aprender partitura. Então, da mesma forma, se essa criança está inserida num ambiente que tem pais que leem em voz alta para ela, que contam história, que ela tem acesso a livros, que elas veem nos pais o hábito da leitura, que ela tem acesso ao material de leitura, isso vai facilitar, isso vai estimular, preparar esse cérebro para que ele aprenda quando for a hora de aprender formalmente. Então, aqui eu não estou dizendo para que os pais alfabetizem seus filhos, mas sim que contem história, que cantem, que falem parlendas, que falem rimas, que brinquem com os filhos, que contem histórias para os filhos. Isso, esse ambiente de literacia, ele tem demonstrado grande melhora para quando essa criança estiver no ensino formal e vai aprender formalmente, né, ser alfabetizada. Então, o papel dos pais, ele é principal, principalmente porque a leitura envolve um processo de repetição, precisa treinar. E aí, quando a criança está na escola, é papel dos pais treinar todo dia, todo dia, para que essa criança ganhe autonomia nesse processo de leitura. E aí E aí